E aí gurizada, mais um Gordo Geek Gamer na área, e pessoal, vocês vão ver um pouco o meu áudio, no fundo eu tava na Atari com o brother e eu, e pessoal, joguei essa partida de blackout aí no solo, e cara, essa partida foi incrível também, foi pura sorte aí vocês vão ver jogando, primeiro eu caí e não invadido, né, eu caí e não invadido, não, várias vezes invadido, eu mato também não invadido, é uma loucura os invadidos aqui, uma confusão, ó lá, errei tiro, meu Deus do céu, eu fiz fiasco já, tava pra matar ou pra morrer, né, ó, tava só antes que jogar granada não tinha, mas eu fiquei meio assim, ó, o cara tava ali, o cara viu, fugiu, ó, se eu tivesse pego essa ICR tinha ido bem melhor ali, ó, eu tava esperando o cara chegar aí galera, pessoal, como eu tava falando pra vocês, vou botar umas partidas no blackout aí, vou botar depois uma de quarteto também, eu jogando com os brother meu, e o blackout que eu já falei num outro vídeo meu aí, não sei se eu comentei com vocês, mas eu achei interessante, né, e o blackout me surpreendeu porque é o primeiro battle royale que eu joguei, né, eu não tinha jogado nenhum até hoje, eu falei num outro vídeo que fortnite, PUBG, acho que é o nome, não eu gostei, porque é meu jogo mesmo, fora um dos celulares aí que tem, que alguns alunos meus jogam, mas o blackout pra mim foi bem legal porque é estilo COD, né, cara, e o COD é sensacional, esse estilo COD aí, parece um, é um multiplayer no caso, só que não é fechado, né, é mundo aberto aí, quase safe e tudo mais, como tem em qualquer battle royale aí, mas eu gostei bastante, galera, e é bem tenso em alguns momentos, com a do áudio, né, porque tu não sabe se o cara tá vindo da direita, se o cara tá vindo da esquerda, se o cara tá vindo de um lado do outro, né, então é bem complicado em alguns momentos. Aí eu como um centro fico nesse cantinho do invadido aí, agora a galera que tá vendo o vídeo do meu canal vai lá e vai lá, tá, porque quando eu caio, cai ali, eu tô já num level bem alto agora, porque eu joguei bastante, morri um monte, galera, mas se você soubesse como eu morri pra fazer os personagens do jogo, porque eu platinei o jogo, depois acho que vou fazer um vídeo também só da platina do jogo, como fazer a platina do Black Ops 4, dando umas dicas aí pra galera, se a galera quiser. Eu tô botando mais um vídeo pra ter de recordação esses vídeos aí, porque é difícil eu jogar novamente, não sei se eu vou jogar de novo, né, só pra ver no futuro COD, agora eu vou pro Red Dead Red Dead, e vou fazer algumas, vou tentar fazer algumas, alguns trofenozinhos no Red Dead, que eu tô louco pra fazer, que é bem interessante o Red Dead também, né. Olha, eu tava ouvindo barulho, ouça aí. O cara tá ali embaixo, ó, não sabia onde é que o cara tava, eu tava na dúvida, o cara tava na direita, né, eu sabia que ele tava por aqui. O que que eu pensei, eu vou deixar ele lutar pra me matar ele, e aí deixa que ele pegou tudo pra mim, aí eu só abro a bolsa dele e pego as coisas. Por isso que eu não quis me expor, só que eu tô sem colete, tô sem nada, né, sem granada. Ó, deu tiro entre os caras, olha lá, olha lá, olha aqui o cara ali, ó, foi fácil, é só bater ele. Ele provavelmente matou o outro, ou matou o outro que pulou do navio, ou tentou atirar no outro que tinha pulado já no navio, aí sobrou só ele lá, fui matei. E eu pulo em vários lugares, olha lá, cara de lanche, ó. Entrega de suprimentos a caminho. O cara só passou vivo, tinha gente e foi embora. O bomba invadido tem bastante loot, né, apesar que, depende, se cair em squad, até dá, mas é muito cheiro de tempo, o espaço é bem curto, né. Ó, tava tentando ficar vivo, peguei o que tinha que pegar, achei um coletinho aí, achei, tinha uma Hades, ó, fiquei com a Hades, e eu tomando dano, né, naturalmente. Peguei essa mira, não dá pra se apavorar muito, porque nessa primeira safe, que eu já falei, ela suga menos, né, ela suga dois de dano. Tá, eu tava falando com um amigo meu que tava jogando numa outra sala, ó. E vocês vão ouvir um pouquinho a minha voz longe. Deixei até uma sniper aí do lado, porque eu não sou muito fã da sniper, apesar que ela é bem legal a sniper, mas eu não sou muito fã, eu gosto mais da Pallad, que é uma que mata praticamente com um tiro só mesmo, dependendo de pegar, se pegar na cabeça é morte, parece ou não. E eu, como sempre, fugindo da ser, atrasado, que era o mais absurdo possível. Eu tava conversando com um amigo meu que nós tava fazendo um boneco, um personagem do game, que é bom tá dois caras vivos, né, pra tentar fazer o personagem, que um vai protegendo o outro, que é difícil a gente fazer personagens em quarteto, né, dependendo do personagem. Ó, eu tava jogando com ele lá na porta, ó. É melhor, eu também, eu também tô vivo. É melhor esperar um pouco, senão tu não vai fazer nunca esse res 9. Ó. Vai ter que esperar. O res 9, o brother meu, eu queria fazer, eu sei se vocês estão ouvindo eu falar no fundo aí. A gente consegue, brother. Mas eu acabei gravando o meu áudio com o meu brother na pare também. Tem que pegar a toca, só. É, só pegar a toca. Eu tava fazendo um personagem chamado res 9. O res 9 tem que matar o cara de 200 metros de distância, pegar a toca do personagem primeiro, né, que dá respawn em três lugares no jogo. E aí tem que matar o cara de 200 metros de distância e ficar entre os cinco primeiros. É meio chatinho de fazer, né, sozinho. Por isso que é bom combinar com alguém pra ajudar. É tipo, eu vou lá, morro pro cara, e o meu amigo teve que chegar entre os cinco primeiros. Sozinho, né. Geralmente tentamos fazer assim, ó. Nessa partida eu tava sozinho, só, e aí não tinha ninguém comigo. E vocês vão ver que eu tô fudido. Eu, ó, dei sorte que eu cheguei aqui, ó. Mal conseguia subir no negócio, eu sou muito nudo. Vocês devem estar rindo, porque, olha, eu sou muito ruim, galera. E eu dou muita sorte, inclusive, de vez em quando. Não tem nada ali, não tinha nada aqui. O tanque mais próximo do cemitério. Aqui, vou lá, gastar tareco. Mais próximo do turbine. Um amigo tava perguntando onde é que tinha o tanque, veículo. Tem os veículos, de vez em quando, em alguns lugares, como matriz, como turbine. O tanque que eles chamam, na verdade não é um tanque, é tipo um blindadinho com a metralhadora em cima. E eu ajudo a bastante. E aí, o tanque que eu poderia ajudar, mas ajuda. Aí ninguém lutiu pra minha surpresa. Eu sempre tenho a sensação que... Docas sempre cai gente. De vez em quando não cai ninguém em docas. O tanque é muito aberto, né? Cai no navio lá, é foda. Farol, tem essas casinhas aí, que geralmente tem um ou outro, cara. Tem que ir se esbeirando. A safe, pra variar comigo, sempre fecha lá do outro lado do mapa. Nunca fecha a próxima. Tava com a SWAT aí. A SWAT é legal, tem essa arma do game aí. Ela é meio pelona, dependendo se tu atira bem com ela. Ela gruda realmente bastante. Tira no cara. Eu pensei ali, mas achei que tinha a cara. Mudei de ideia. Agora vocês vão ver que eu vou camperar um pouco. Engraçado, né? Camperar é importante no Blackout, eu achei que não era. Mas é bem importante dar uma camperada, galera. Porque realmente é difícil. se tu ficar te expondo muito, puxando o brinco com todo mundo, a probabilidade de tu morrer é gigantesca. Uma hora o outro acaba batendo as botas. Aí eu fiquei camperando, ó. usei o silêncio mortal porque eu pensei em correr, mas eu não acabei não correndo. Eu ouvi o barulho, eu falei assim, mas podia até correr pra ir pra cima. Calma aí, Grisado. Meus amigos estavam me esperando pra jogar lá no Massara, Grisado. Falta 12, não. 16. Faltava alguns caras pra morrer. E eu com a Ades aí. Eu fiquei com a Ades aí porque a Ades não tava montada, só que a Ades de perto é boa porque ele é muito tiro. aí eu tava só de pico. Ó. Passou uma moto. Dá pra ouvir mais ou menos os barulhos de ambiente do jogo, né, galera? Então você sabe de onde é que tá vindo mais ou menos isso, de onde é que tá vindo aquilo. E é bem interessante, essa parte do jogo é bem intenso. Eu deixei tudo aberto pra eu saber que ia vir em cara de algum lugar. como se alguém já tivesse luteado, por isso que eu deixei aberto. Olha, quebrou o vidro e eu vi que ele veio dali, ó. Aí ele ratiou. Tomou muito tiro. Fiquei camperando, matei de camper, né? ele deve ter ficado puto comigo. Aí dá pra lutear o cara legal, ó. Pegar os bagulho de colete, pegar as life, pegar a mira. Falei com muita tatareca, não precisa de todas as tatarecas, pegar a granadinha, pegar a conclusão, pegar a mira de malha. eu sou bem malandro. O cara ratiou, ó. Já vou usar esse texto, porque eu posso andar tranquilamente, ó. E aí, ninguém me ouve. Vou saber que eu ia ter que fugir agora, ó. e eles acabam não ouvindo no silêncio mortal, que é um perkzinho. Tem um tempo limitado pra fazer isso, mas... isso ajuda bastante. Olha o tanque, né? Me ajudou a chegar aí, ó. Ninguém me ouviu. Se tivesse alguém na volta, poderia me ouvir. Ó, o cara tá indo pra direita e esquerda. Aí, ninguém me ouviu que eu tava com o silêncio mortal, ó. Fui lá, pra me posicionar. Agora, vocês vão ver a luta aí, que eu quase caguei aí. Aí, eu ratiei, porque eu fui pro pau aí. Ó. Aí, eu pensei assim, quer saber, eu vou usar um dardo aqui, ó. Olha só que louco que eu sou. Joguei o dardo aqui, ó. Ó, ali, ó. Ó, achei dois caras. Eu ia ter apavorado. Eu falei, cadê os caras? Um embaixo de mim. E um na frente. E ainda tinha mais um cara na fábrica. Vocês vão ver agora, olha só. O cara não matou por pouco, ó. Eu atirei nisso aí, ó. Ele correu. Ó, e o cara do meu lado ali, ó. Apareceu no radar depois. Quase morri. Aí, quase que eu fui pro saco. Não sei como eu não morri. Ó, sobrevivi. Tá, o cool life, né? Tomei muito life. Quebrou o colete. Eu achei que o cara tava indo atrás de mim pelo radar ali, ó. Aí, joguei a galera lá. Ó, e tinha três caras aí, galera. Como eu tô no sol, eles vão se matar. Vão se matar. Aí, eu fiquei escondido. Fiquei esperando o momento correto de ir pra frente. Falei assim, ó. Vou deixar eles se matar. Fiquei pensando comigo. Se ele entrar aqui, eu mato. Deixar tudo aberto. Fiquei pensando comigo. Ó, e quando... Ó, então, se matando. Usaram o gancho. Ó, botei até um flash aí, ó. Entre morrer com um flash e matar alguém, eu prefiro matar alguém. Ó, se mataram. Estouraram o meu sensor também, né? Aí, eu não sabia onde é que estavam os caras. Agora, vocês vão ver outra bizarrice. Os caras se suicidam muito dessa torre aí, vocês vão ver. O cara vai se jogar. Vocês vão ver que é bizarro. Eu tava tenso, né? Eu tava pensando que o cara ia entrar ali. Aí, eu consertei meu colete. Agora, tem o fíter pra consertar colete aí. Tá quase fechando. Tá quase acabando. Tinha dez vivos aí. Menos aí. O cara se matando. Eu tinha matado dois só. Um no barco lá e outro aí. Eu só acaterando na banha. É muito importante o posicionamento no jogo. E onde a safe fecha. Isso que é importante. Não é só... Claro que é importante saber trocar tiro e matar o cara com headshot e tudo. Mas não é só esse posicionamento é muito importante. Olha aí, ó. Eu me posicionei bem. Se eu tivesse sido muito apressado, eu poderia ter morrido aí. Fui com a safe devagar. Eu sabia que poderia ter um cara na direita ou na esquerda. Eu tava cuidando. Eu achava que tinha aí, cara. E tem realmente, ó. Eu não sabia se ele tinha andado, né? Ou se tava na minha cabeça. Se tava na minha cabeça, eu ia me ferrar. Tá por cima. Ó, eu esperei o último momento, ó. Olha lá o cara. Olha lá, quer ver? Eu não sabia se ele tava. Olha só. Eu vi que ele... Olha, ele morreu de quieta ali, né? Vocês viram ali em cima e ele morreu de quieta. Aí eu bem... E não tinha ele pra dar safe, né? Aí eu fui embora. Eu vi que ele morreu. Tem sorte. Claro que é sorte de vez em quando. O cara devia estar sem life. Provavelmente. Por isso que morreu ali. Ó, aí eu esperei. Tava esperando o canto da safe aí. E é perigoso também pelo canto da safe assim, porque geralmente os caras fazem a mesma coisa que a gente, né? Ó, morreu mais um lá. Solo eu adoro quando os caras vão se matando. Pra mim é maravilha. Sobra menos gente, né? Ó, eu tava bem quieto. Os Grimapai lá me esperando pra jogar um quarteto. E eu aqui jogando, bem de boa. Uma coisa que eu acho errado é a 3A não abrir os servidores, né? Solo, Dual e quarteto, né? Eu acho muito errado isso. Mas é uma pena que a empresa tem essa política aí com o Brasil, né? Isso é até uma coisa de se falar. Apesar que eu acho que eles não ligam muito, porque não venderam muito aqui no Brasil, né? Então... Eu acho que eles não estão muito aí pra nós. Aí bem tenso aí o finalzinho, como sempre. E eu não sabia de onde o cara tava vindo. Fiquei na moita. Achando que poderia vir um por esse lado aí. E não vinha ninguém. Eu tava já com medo, já. E dá o receio da gente, porque a gente não sabe ver se tá hoje o inimigo veio aí. Então a gente fica naquela coisa... Puts, agora vai pra esquerda, esquerda, direita. Ó, aqui vai cagar também, não dá safe, tudo bem? Essa safe tira, tu viu? Tirou 15. Essa safe tirou 15. Pro meu life. Ainda bem que eu não encontrei ninguém aí, senão eu ia tomar no CU. Ó. Tinha cinco vivos aí, eu não sabia onde é que ela tava. Quatro no caso, né? Comigo cinco. Aí eu tomei o life. Aí jurava que tinha um cara vindo por aqui, mano. Não tinha ninguém. O cara deve ter ido pro outro lado. Ó, e eu só de bico. Ó. E nada. Esse cara não sei aonde, esse cara tá. Ó, aí eu vi o tiroteio, tava lá embaixo. Eu fui pra direita. Ó. Os caras se matando. Eu torcendo que ele se morresse. Ó. Ó, morreu lá. Já quatro vivos. Morreu mais outro. Perfeito. Ficou três. Ficou aí. Um, mais dois. Colapso do círculo iminente. Vão pra um lugar seguro. Confusão, agora é muito tenso. Finalzinho assim, que no final, ela fecha bem devagarinho. Então, é bem tenso mesmo. Ó, eu vi que os caras estavam lutando, ó. Aí eu fui pra frente. Falei, de onde é que você tá lutando um tiro no outro? Eles se viram. Tava esperando que eles se mataram pra mim pegar o último kill. Pra mim tentar matar o último. Eu tava com a granada de flash. Duas, no caso, né. Então, eu tava aceito. Eles vão ver o que eu vou usar até as duas agora pra matar o último. Pra garantir mesmo a vitória. Não tem nem por que ficar. Porque eu errei até o primeiro flash, se eu não me engano. Nessa partida eu errei um flash. Mas eu dei que eu tinha dois. Aí, cara. Eu não sei como é que o cara não enxergou. Ó. O cara jogou. Ó. Aí enxerguei o cara. O cara tá tudo no passeio. Aí eu dei sorte, ó. Matei o cara. Ficou aí. Mais um. E espero que você tenha gostado desse kill final. Eu não vi o cara. O cara tava lá em cima. Ele me viu. Eu não sei se ele me viu. Mas ele tava lá em cima. Ó. Ele rateou. Ó. Não sei como ele não atirou aí. Depois eu vi o vídeo. Ele me viu, acho. Mas eu não quis atirar, acho. Quis se posicionar melhor. Eu quebrei a janela. Pensei que ele tava aqui. Eu não tinha visto ele ainda. Ó. Eu não tinha visto ele ainda na hora. Na partida. Aí eu falei. Não. Vou sair por aqui e vou jogar o flash. Ó. Aí fui com o flash, ó. Mais ou menos eu vi onde ele tava. Eu sabia que ele ia estar lá na frente. Ali não podia estar. Ele tava lá na frente. Ó. Tá lá, ó. Peguei o flash. Só que eu joguei errado. Tem que jogar uma granada, jogou errado. Aí eu joguei mais o flash. Aí pegou nele, ó. Aí ficou fácil. Valeu, galera. Ganhei, porra. Às vezes tudo sai por lá. Ganhei, porra. Aí, nós, cara. Chupa.